Eu sempre dizia, eu sempre dizia que ele era um fraco. Ainda não era o momento. Se lutasse, provaria muita coisa. Morreria gente, o sangue, Paulo, o sangue. Não se muda a história com lágrimas. Se todos pegarem armas, quando todos pegarem armas, até mesmo gente como você. Gente como nós, burgueses, fracos. Mas eu assumo os riscos, eu assumo os riscos. Pare, Paulo. Pare a sua loucura, Paulo. A minha loucura e a minha consciência, a minha consciência está aqui, no momento da verdade, na hora da decisão, na luta, mesmo na certeza da morte. Não precisamos, Jerói. Precisamos resistir, resistir. E eu preciso cantar. Eu preciso cantar. Não é mais possível esta festa de medalhas, este feliz aparato de glórias, esta esperança dourada nos planaltos. Não é mais possível esta marcha de bandeiras com guerra e Cristo na mesma posição. Ah, assim não é possível a ingenuidade da fé, a impotência da fé.